A prática da mediação e conciliação no Poder Judiciário tem contribuído para reduzir as demandas judiciais e agora o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o Nupemec, acaba de lançar uma ferramenta para facilitar a renovação da certificação dos conciliadores. É uma ferramenta muito importante para que nós aqui do Nupemec, para que os jurisdicionados, para que os próprios mediadores e conciliadores tenham acesso a todos os dados. O sistema traz velocidade, velocidade de entrega, velocidade de apreciação, vamos dizer assim, celeridade. Todo o processo, como falei, ele começa digital e termina digital. Com a mudança, todo mundo sai ganhando. Primeiro, tempo. Segundo, respeito ao meio ambiente, que é importantíssimo. Nós estamos nessa causa junto com o Núcleo de Sustenabilidade. A mediadora Edilene esteve no Núcleo para validar a sua certificação de conciliadora, ficou sabendo da novidade e aprovou. Agora ela não precisará mais juntar tantos papéis e nem sair de casa para realizar suas renovações de certificado junto ao Poder Judiciário. Menos papel, menos burocracia, tudo melhora. Se a gente tem em tempo real o trabalho sendo feito, você terminou a mediação, você já alimenta o sistema, já deixa ali pronto. Quer dizer, o tempo todo vai estar ali. E os próprios órgãos que controlam, que coordenam, têm acesso, acompanham, sabem o que a gente está fazendo. Às vezes a gente se preocupa também. O que é o tempo todo vai estar ali. O que é o tempo todo vai estar ali. O que é o tempo todo vai estar ali. O que é o tempo todo vai estar ali. O tempo todo vai estar ali. Obrigado.